Fala minha galera boa do Brasil Acho que vocês conhecem de quem é esse caminhão, né? Só pelas características a gente já sabe de quem é O caminhão do peixão A galera que está chegando aí agora Eita caminhão Que tem história, menino Tamborzinho cheio de água potável Aqui tem umas cuecas penduradas, umas camisas, uns calçãos Eu tenho certeza que isso aqui não é do peixe não Mas se for dele ele não está nem aí não Ele não se importa com isso não Ele é popular mesmo, ele é povão Por isso que eu gosto dele de verdade, gosto dele de graça Alô peixe na lama Mas tu está por aí, bando do Brasil? Vamos saber se ele está por aqui, né? Eu não vi ele não, galera Eu vi só o caminhão dele chegando Foi na hora do almoço Eu estava almoçando, eu vi na hora que o caminhão passou Mas vamos saber se ele está por aqui, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve Deixa o like aí que eu estou por aqui Trazendo esses conteúdos aí para quem é fã do peixe na lama Já estou por aqui fazendo esse registro Para deixar registrado que o peixe na lama O caminhão, os animais dele já chegou por aqui Vamos ver se ele está por aqui E aí, bando do Brasil? Cadê o peixão? Está chegando, né? Aquelas peças de roupa de quem que está estendida? É do menino aí É do motorista? A máquina do peixe em faixa aos voos está por aqui Gente, esse cavalo que o peixe vem correndo É um animal que vem se apresentando muito bem, né? O peixe na lama entrou com duas senhas Na vaquejada Do bem mais, né? O peixe na lama aí Ele é segundo colocado do campeonato já, né? Vai começar o campeonato aí na segunda posição Empatado com o Zé Barreto O peixe na lama entrou com duas senhas nesse cavalo aí O peixe na lama na rodada da vaquejada Do Parque das Palmeiras Perdeu na rodada de entrar Na vaquejada agora da semana passada em Pilar O peixe na lama perdeu também na rodada de entrar Então é um cavalo que vem se destacando muito bem, né? E um cavalo novo aí Que vem na cela do grande peixe na lama Vem se destacando aí E é uma promessa muito grande aí Para o campeonato 2024 Peixe na lama, né? É um grande vaqueiro Um cara que está tendo grandes oportunidades E está se destacando Não resta dúvida aí Que o peixe na lama está bem montado Ele faz a diferença aí Nas grandes vaquejadas do Brasil Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? É um conteúdo de atualização Para mostrar para vocês Que é fã do peixe na lama O homem já chegou, já está por aqui, né? Na verdade o homem está chegando, né? O cavalo dele E o caminhão já está por aqui Valeu minha galera boa do Brasil Fiquem todos com Deus